Oie! Monstro assolta! Bike plantada! Cover, 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 por favor, cover! Ah, que porco, cara! Lá vai! Já é, velho! Ai, eu gostei, tá? Ai, papai! Ai, papai, vem! Oie, meu chapa! Oie, meu chapa! Oie, meu chapa! Querem brincar? Vamos brincar! Vira a cara, vira a cara, vou bangar! Vou bangar de novo! Esse aqui tá doido, né? Resta um inimigo! Boa! Tem mais um, tem mais um! Não, tava atrás, aí no meio, ó! Taca a faca, pega aí, vê se ele tá aí! Acabando com eles! Tá virando! Virou, virou! Já ganhei o tempo aqui! Mataram meu robô! Boa! Já nasceu! Top! 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 Dois suprimidos! Ali! Fragmentação! Bloqueando visão! Onde Spike morreu? Spike no chão! B! Certo! Tenceu! 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 Um inimigo! Três, ult pra onda. Tá explotada. Ah, se perdeu. Boa maçã. Aqui. Smokei a entrada do chão. Limpando. Vamos sair. Nosso portador morreu. Spike no chão, meio. Último jogador. Peguei. Peguei a Spike. Eu que estava meio. Fácil. Spike plantada. Limpando. Ele está reto. Limpando. Ele está reto. Fala. Três no chão. Ele está no chão. Ele está no chão. Cremou! me subestima vai jogou muito e aí o pai que plantada e aí e aí e aí e aí você já se divertiram minha vez e aí 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 e